E agora a gente fala de uma doença que provoca a morte de 20 mil pessoas por ano no Brasil. Os casos de câncer de intestino, também conhecido como câncer coloretal, vem aumentando no país. A campanha Março Azul Marinho, em hospitais da capital, quer conscientizar as pessoas para a prevenção por meio da realização de exames. Durante a campanha, o Hospital das Clínicas fez num único dia 22 exames de colonoscopia. É quase o total dos exames que são feitos normalmente no mês. Os pacientes são encaminhados pelo SUS mediante solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Depois de esperar por mais de um ano, Dona Nazaré finalmente conseguiu fazer o exame, que identifica a presença de pólipos ou não nas paredes do intestino. Antes de prevenir, né? A gente cuida para que a doença não venha. É mais fácil você cuidar antes do que cuidar de travada depois. Os pólipos podem ocasionar tumores. Hoje o câncer de intestino é o segundo mais prevalente, tirando o câncer de pele, em homens e mulheres. Só fica atrás de câncer de próstata e câncer de mama. Então isso preocupa bastante. E é um câncer totalmente prevenível. Durante o exame, a gente busca encontrar pólipos que são pequenas verruguinhas. E essas lesões são benignas. A gente retira todos os pólipos que a gente encontra no exame. A questão é, esses pólipos começam benignos, mas eles vão crescendo ao longo do tempo. E dali a 5, 10 anos, eles podem se transformar em câncer. De forma que, com o exame, a gente corta o mal pela raiz. A gente previne o aparecimento do câncer. Depois que o paciente é sedado, a colonoscopia dura cerca de 20 minutos. No hospital das clínicas, o exame utiliza este aparelho de tecnologia japonesa de última geração para fazer a identificação e a remoção dos pólipos. As amostras, depois de recolhidas, são enviadas para serem analisadas em laboratório. O câncer de intestino apresenta poucos sinais em seu estágio inicial. Por isso, deve ser rastreado periodicamente, tanto nos homens como nas mulheres, a partir dos 45 anos de idade. E essa investigação ocorre, basicamente, por meio de dois exames. A pesquisa de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. Tem gente que acha que só quando tem um parente que teve câncer, precisa fazer o exame. Não é. Todo mundo precisa fazer. Hoje em dia, há muito sedentarismo, obesidade, tabagismo, o excesso de bebidas alcoólicas, o tipo de alimentação também, consumo de muitos embutidos, carnes processadas. Isso tudo aumenta as chances da pessoa ter o câncer.